Olha aí como é que tá a situação aqui na Maria Dias. O açude estourou. Muita água. Graças a Deus. Muita água. Graças a Deus. A cor limpeza tá fora. Muita água. Cuidado aí. Pode soltar aí. Solta. Olha o açude vai estourar atrás lá. Olha o açude ali onde estourou ali. Mostrar aqui a oceano do açude estourou. Lá na frente estourou o açude ali. descoberto de água. Tá? Olha o açude.